Qual é a melhor forma de trazer dinheiro do Brasil para os Estados Unidos quando eu venho a turismo? Além dos 10 mil reais que eu posso trazer em espécie, como que eu faço para trazer mais que esse valor? A gente vai saber agora com Vinícius, da Abram Filho. E eu tô aqui com Vinícius, mais uma vez, aqui da Abram Filho, que vai nos ajudar a esclarecer quanto de dinheiro eu posso trazer do Brasil para cá para eu poder gastar quanto turismo, certo? Certo, Duda, obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande a gente estar presente aqui com você para ajudar os seus seguidores, a gente se sente muito honrado. Ai, eu que agradeço, porque eu não sei nada de câmbio, eu sou perdida de câmbio, de trazer dinheiro e vocês têm ajudado muito a gente, eu que agradeço. E o Vinícius vai nos ajudar agora com uma dúvida que a gente tem sempre, que é quanto eu posso trazer do Brasil para cá enquanto turista, né? Porque a gente assina lá que a gente só pode trazer 10 mil reais. Perfeito. E se eu quiser trazer mais que isso, como funciona? Na verdade, você não tem um limite para estipular. Quando você fecha uma operação de câmbio turismo, eu acho que muitos de vocês já devem ter feito, você recebe um boleto de câmbio. Nesse boleto, você já tem o valor que você está fazendo, comprando, de fato, aqui no Brasil, né? Seja mil dólares, dois mil dólares, né? Então, a Receita pede que você, quando você for sair com valores acima de 10 mil reais, que você faça uma declaração de bens e valores. É importante que você faça isso para evitar futuros problemas na imigração, para você informar, de fato, os valores que você está levando e até mesmo comprovar que você, quando comprou os valores no Brasil, teve origem, né? Então, isso é muito importante. Que muitos dos clientes ficam com dúvida e até mesmo a gente gosta de esclarecer, quando você vai fazer uma viagem a turismo, você pré-entende que você vai levar uma quantia razoável para ficar uma semana, duas semanas. Então, o cliente que sai com 20 mil dólares, 30 mil dólares, acaba descaracterizando a viagem em turismo, né? Uma única pessoa levando esse valor é muito alto. E, Vinícius, e no caso, por exemplo, tem pessoas que vêm a passeio aqui, mas que já vieram mais de uma, duas vezes e que tem uma conta aqui. E aí, ela pode transferir o dinheiro de lá para cá, além desses 10 mil reais que ela está trazendo? Pode. Muitos clientes fazem isso. Na verdade, a maioria hoje, eles fazem... Que tipo de operação? Eles compram um valor, um pequeno valor, para honrar com alguns custos no aeroporto, táxi, algum imprevisto que venha a acontecer até a sua chegada no hotel ou até você conseguir sacar os recursos. Eles pegam um valor risólio para se manter durante essa chegada no outro país. Mas é muito usual o cliente ter uma conta de não-residente. Logicamente, é aquele cliente que tem uma certa frequência. Se você tem uma frequência de 3, 4 vezes ao ano indo para o exterior, é legal que você tenha uma conta no país que você vá viajar. Você vai deixar a sua audiência e não precisa toda hora ficar trocando, né? Exatamente. Às vezes você vai com a família, filhos, esposa, e vai levar uma quantia considerável, 30 mil dólares, vamos dizer assim, é mais fácil você enviar para a sua conta de não-residente nos Estados Unidos e lá você ir fazendo saques diariamente para ir honrando com os seus custos de viagem. E você acaba tendo diversas vantagens de ter a questão da conta aqui, né? A questão de taxa. A taxa é um pouco mais barata porque aí você vai trabalhar um fechamento de câmbio, uma remessa de fato, você vai trabalhar com o câmbio comercial, você já não paga aquele câmbio turismo que é um pouco mais caro, todo mundo acompanha a diferença do dólar comercial para o dólar turismo, é muito mais caro. E como é o IOF para trazer esse dinheiro? O IOF, de um tempo para cá, mudou a legislação e passou a ser 1.10% e não mais 0.38%, que era muito vantajoso aquele cliente que tinha a conta aqui nos Estados Unidos e mandava o dinheiro para honrar com os custos aqui. Agora como mudou, passou a ter 1.10%, acabou ficando um pouco mais desvantajoso. Mas ainda tem aquela segurança de você não ficar andando com os recursos em espécie. Também porque você pode trazer mais do que o permitido em espécie. Exatamente, exatamente. E não tem ilegalidade nenhuma, você pode fazer essa operação tranquilamente. E se você quer saber mais de como trazer o dinheiro do Brasil para cá, ou se você quer investir num imóvel, numa empresa, eu vou deixar os links aqui embaixo, que o Vinicius já fez um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Cliquem aqui. E é isso, certo? Obrigado, Duda, pelo convite. Vinicius, obrigado a você. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui. E se você tem alguma dúvida com relação ao câmbio, põe aqui embaixo que o Vinicius vai ajudar a gente a responder tudinho. Obrigado, Duda, pelo convite. E obrigado, pessoal, pela atenção. Se vê. Tchau, tchau.